Mulheres acima dos 40 anos de idade, faixa etária com maior probabilidade de desenvolver a doença. Mas, em Angola, existem muitas mulheres abaixo desta idade com diagnóstico de cancro da mama. Exemplo, a dougisa dos Santos, que já passou pelo tratamento, e Márcia Junqueira, que está a meio do processo. Muita coisa em mim mudou, tanto emocionalmente como fisicamente. Porque eu consegui olhar no espelho a primeira vez, normalmente, sem chorar. Porque eu tinha conhecimento que o cancro, principalmente maligno, não tem cura. Não tem cura. E também não se pode operar. Eu meti aquilo na minha mente e eu fiquei mal. Aceitar e lidar com o diagnóstico da doença pode ser o processo mais complexo, segundo as nossas entrevistadas. Foi como se tivesse dado a notícia que, para mim, o mundo acabou. Eu aceitei bem. O problema em relação a essa doença foi quando fiz a quimioterapia e a queda do cabelo só. E por saber que tenho uma filha que precisa muito de mim, eu tive que ser forte, ser forte o bastante, para pensar nela e na minha família, para poder dar início ao tratamento. Quanto ao tratamento, lidar com as reações da quimioterapia não é uma tarefa fácil. Passei mal? Eu já estava me preparada porque já estava a entrar em contato com algumas pessoas que já passaram por isso. Que já passaram por isso. Mas eu pensei que seria tudo fácil. Então, quando comecei, logo no primeiro tratamento, meu Deus, aí depois começou a surgir a queda do cabelo. Que é a coisa que eu mais gosto em mim, é o meu cabelo. Então, começou a surgir a queda do cabelo, as unhas começaram a escurecer, as fraquezas, então, isso não foi mesmo. Sem os dois seios, a Dalgisa, por exemplo, não fez o tratamento em Angola. Já a Márcia voltou a passar pelo mesmo processo recentemente e continua a lidar com as inúmeras dificuldades existentes no sistema de saúde. E depois do mais difícil, às vezes, é ter que conciliar a rotina do trabalho com o tratamento. Isso torna mais complicado ainda, porque aí o corpo está totalmente cansado. Ainda que os médicos derem o repouso, normalmente dão o mesmo meu caso, dão o repouso de sete dias. Nem os sete dias é suficiente para eu poder me estabilizar, para poder continuar as minhas tarefas. É muito complicado. Mas o preconceito vem, muitas vezes, de uma outra mulher. Nas mulheres, é que olhamos quantos nem as outras mulheres. Ficam assim com aquele impacto, ai meu Deus, que horrível, ficam sem as chuchas. É que parem de julgar as pessoas, porque isto é uma doença que ninguém pede, ninguém espera por isso. A sucesso é muito preconceituosa. Só dão apoio se for alguém muito chegado a eles. As nossas entrevistadas dizem ter o apoio incondicional da família e, muitas vezes, de quem menos se espera, dos parceiros. Porque quando eu expliquei a ele da patologia em que estou a passar, ele deu bastante força e, até agora, deu bastante força. Ele acompanha-me às consultas, à quimioterapia, que coisa que eu não esperava. Porque eu tenho conhecimento que alguns homens, ao se perceber que a mulher está com esta patologia, uns afastam-se. Mas, graças a Deus, eu tenho todo o apoio dele, todo o carinho, toda a atenção. Este ano, a Liga Angolana de Luta contra o Câncer preparou um projeto de maior proximidade com a comunidade, incentivando as mulheres a fazerem o rastreio precoce da doença, dando apoio a outras mulheres que lutam com as doenças cancerígenas. Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.